Agora eu vou te adiantar uma hora quentinha. Tem gente se sentindo hashtag chateada por não fazer parte de um certo grupinho. Ah, não tá acreditando não? Então olha aí. Vocês estão vendo ali, desde o começo, as meninas comigo, me afastando, me afastando. Agora, quando eu voltei, elas se aproximaram um pouco. Mas ele não tem como me aproximar de novo ali, entrar. Não tem como eu ficar entrando. Não vou falsidar, ninguém gosta de você ali não. Quando eu voltei, todos queriam saber um pouco mais de mim, conversar comigo. Adorei, mas assim, ali já, eu já não consigo entrar ali pra tomar um café com ela. Já sei que eu não vou ser bem-vinda. E tipo assim, o Ricardo, ele sabe muito bem que não tem nada contra ele. Mas a gente precisa viver isso aqui, precisa voltar e tal. Ficou, porque tipo assim, ah, eu dei um carinho nela, foi o que torceu. E tá, eu agradeço pelo carinho, mas faz parte. Ah, e por causa disso, a gente não pode nem se organizar e vai ter que toda semana seguir a gente. E terça-feira a gente vai de novo, vai tomar um show de novo. Acho que semana que vem é a semana do Toco, que eles não conseguiram ainda. O Toco tá na mira. A Bia mesmo, o ódio deles, o final é meu. Às vezes eu tenho medo da Aninha, porque ela é muito insegura. Ela é insegura, eu vejo ela muito frágil também. Eu entendo. Você é insegurança. Eu já fui assim. A casa é uma história difícil, né? Eu já fui assim, eu entendo perfeitamente. Mas ela não tá ali porque maldade no coração, acredite. Por tudo que eu passei com ela, por todas as lambadas que ela já me deu, a galera conseguiu. Deu com jeitinho, dando aquilo que ela sente falta. Ela tem uma carência de atenção nessas coisas. E os caras pegaram, viram isso e fizeram. Eu ontem tava pensando que, assim, pra mim, esse negócio do que aconteceu de combinar voto, pra mim, foi ruim pra mim. Eu queria agradecer de coração por tudo que vocês fizeram por mim. Mas eu não quero ter grupo, sabe? Eu quero ficar com os meus, com os meus, com o meu jogo, sendo certo ou errado. Claro, claro. Porque é o meu jeito de pensar. Se eu errar, eu vou saber que eu tô errando por mim. Na cabeça deles, eu não ia ter nada pra me favorecer, entendeu? Eles iam me colocar, iam se defender e ninguém ia da casa e ia me defender. Foi tão que acabou caindo na pessoa que foi a Ana. Tipo assim, caiu de paraquedas no grupo deles. Pelo jeito que ela falou, que era a estratégia, alguém que incentivou ela. Não, ela conversou comigo e ela falou a verdade pra mim, tipo, que realmente eles combinaram. Não, mas é com feijão quente, né? Ricardo, quando você tiver um tempo e quiser falar comigo ainda, estou aqui. Não é um abraço de falsidade, de coisa assim, você sabe que é um jogo. Eu sei. A gente tá todo no mesmo barco, então, assim, não tem nada contra você, nada. A gente acha que não vai sofrer, que não vai sentir, mas a gente vive isso aqui como se não houvesse mais amanhã. Ontem eu vivi uma emoção desconhecida pra mim. Por vocês serem pessoas que, por mais que a gente não seja aliado, eu tenho rança dessa palavra, mas assim, nesse sentido... Não jogamos juntos. A gente não joga junto, mas assim, dentro da minha lista, do meu coração, são pessoas que eu não votaria agora. O que eu fiquei balançado foi, tipo assim, é... Porque como eu sei da minha verdade, do que eu sinto, na minha cabeça, é... Porque eu fui o escolhido pra ser o alvo. E aí, na minha cabeça... Não porque você é mais fraco, coisa assim. Mas na minha cabeça foi assim, eles acham que eles vão votar em mim e eu não vou ter proteção. Imagina. Porque talvez nem eu... Eu também me surpreendi com a proteção que eu tive ontem. De verdade, não tenho nada aqui, tipo, ah, não, vou ter... É só jogo. Só jogo. Tá bom? E, tipo, eu te respeito demais. E foi bom o que eles terem conversado hoje, porque ontem talvez eu não fosse entender. Sim, sim. Tchau. 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 Tchau.